Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Amanda Souza do jobnocafofo.com Sejam muito bem-vindos ao meu Cafofo Você é daqueles que tem um arrepio, tem calafrios só de pensar em gravar vídeos Morre de medo de gravar vídeos pro YouTube Mas mesmo assim gostaria de gravar vídeos pro YouTube porque acha que esse é um negócio do futuro E sim, vídeos são um negócio do futuro Então fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou te dar 6 dicas De como perder o medo, de como perder o pavor de olhar pra câmera e virar BFF da câmera Bom, esses dias atrás aí eu estava conversando com a Yolanda Um beijo pra você, minha linda Ela tem um grupo no WhatsApp com algumas meninas E aí ela pediu algumas dicas, que eu gravasse um videozinho rapidinho Falando algumas dicas de como perder o medo de gravar vídeos e tal Então eu pensei ali na hora algumas dicas, né, que as pessoas sempre falam E que eu também sempre vejo as pessoas praticando E aí eu resolvi então fazer esse vídeo pra vocês Porque eu também perguntei lá no Instagram E muita gente disse que tem medo de gravar vídeos Ou que gostaria que eu fizesse esse vídeo falando desse tema Então aqui vão as 6 dicas pra vocês Anota aí, viu? E só pra deixar clara uma coisa Eu não tive medo de gravar vídeos no início Porque antes eu já tinha um canal pessoal onde eu postava algumas coisas Algumas besteiras lá, enfim Então eu nunca tive medo da câmera assim, né Mas eu sou uma pessoa um pouco contraída Sou uma pessoa um pouco tímida, né Um pouco reservada para mim mesma Então eu não sou muito de conversar com as pessoas E socializar, entendeu? Se você me conhecer pessoalmente um dia Você vai perceber isso Que eu sou bem quietinha Bem na minha, sabe? Mas eu acho que essas dicas podem te ajudar E se ajudarem, por favor, volte aqui nesse vídeo E comenta aqui embaixo Pra eu saber que te ajudou A primeira dica que eu dou pra você é Dominar o nicho Por quê? Porque se você domina um assunto Se você fala sobre esse assunto o dia inteiro Qual que é o assunto que você poderia ficar falando o dia inteiro Com uma amiga, com seus parentes, com seus pais Sem se cansar Qual que é aquele assunto que as pessoas sempre te pedem dicas E você sempre tem uma dica na ponta da língua pra dar As pessoas falam que você é boa nisso Então pega isso como um gancho Que vai ficar muito mais fácil de você criar um canal falando sobre isso E perder o medo disso Se você já tem um canal no YouTube sobre algum nicho Então estude mais a fundo sobre esse nicho Pra você ficar craque na hora de falar, entendeu? E se você não tem um canal e gostaria muito Pegue um assunto Pegue um nicho em que você domine Em que você saiba falar Ou pelo menos saiba um pouquinho E você tenha a iniciativa de estudar sobre o assunto Que aí vai ficar muito mais fácil Quando você conhece o assunto De você falar sobre o assunto No começo, quando eu comecei Eu não sabia sobre marketing digital Eu não conhecia esse mundo ainda do marketing digital Então eu criei um canal Mesmo não conhecendo sobre o assunto Porém, eu estudei bastante antes Então eu estudei cursos Lia artigos no Google Eu já tinha um embasamento Pelo menos, sabe? Uma coisa assim, base Pra eu falar no meu canal E isso nos leva a dica número 2 Que é fazer um roteiro Gente, se você tem uma memória boa Se você tem uma memória muito boa Então talvez você não precise de um roteiro completo Mas você precisa apenas de uns bullet points Só aqueles pontos mesmo Importantes pra você não esquecer durante o vídeo Pra você ir se guiando nesses bullet points Mas se você é uma pessoa bem esquecida Que nem eu Então provavelmente você vai precisar de um roteiro bem completo Introdução, meio e fim Como é que eu faço meu roteiro? Eu faço meu roteiro Eu já falei algumas vezes aqui no canal Que eu faço roteiro bem bonitinho Tipo, bem certinho mesmo Introdução O que eu vou falar na introdução Qual que é a minha introdução principal Que é Oi gente, tudo bem com vocês? O que que eu falei? Amanda Souza, blá 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 Então eu coloco isso Pra eu não esquecer de que eu tenho que falar isso Mesmo que eu sempre falo Vai que alguma vez eu esqueço, né? Então eu boto isso daí Eu boto também a hora que eu coloco a vinheta A hora que eu começo o conteúdo A hora que eu peço o like A hora que eu desfecho o vídeo E aí eu coloco o meu conteúdo lá no meio Aí como que eu coloco o meu conteúdo? Em tópicos E vou separando o que que eu tenho pra falar no vídeo Eu não posso esquecer de falar isso Então eu boto mais ou menos a frase que eu poderia falar Entendeu? Eu boto algum exemplo que eu não posso esquecer Porque gente, olha Omega 3 Me nota aí Vamos fazer uma parceria Porque o negócio aqui da memória não tá ajudando Então eu tenho que fazer o roteiro assim bem certinho Pra eu não esquecer de falar nada Porque eu gosto de fazer as coisas bem bonitinhas Bem certinhas Caso você não saiba, né? Sou um pouco imperfeccionista Então nesse quesito Eu sou bem certinha mesmo A terceira dica é sobre a sua personalidade Quem é você quando ninguém está olhando? Né? Então seja essa pessoa Pessoa verdadeira Passa essa pessoa Essa sua identidade Nos vídeos também Fale naturalmente Como se você estivesse falando Com uma amiga Com um amigo Com seus pais Porque ninguém gosta de assistir um vídeo Que uma pessoa tá falando que nem um robô Se fosse pra ouvir falar um robô Eu botava a mulher lá do Google pra falar Entendeu? Porque primeiro As pessoas vão perceber Quando você estiver sendo falsa Ou quando você estiver sendo Não você Sabe? Uma pessoa fake Fale de um jeito que todos vão entender Mas também fale do seu jeito Você tá gostando desse conteúdo? Se você estiver gostando Rola aqui a página E dá um like Por favor Pra eu entender que você tá gostando desse conteúdo E trazer mais conteúdos parecidos como esse Tá bom? Se você não é inscrito nesse canal Também pode se inscrever agora Eu vou esperar Beleza Vamos pra próxima dica Dica número 4 É a técnica do espelho Que eu costumo dizer Não é mesmo? Como que é essa técnica do espelho? Por exemplo A minha câmera está aqui O meu celular está aqui A lente da minha câmera está aqui Caso você não tenha percebido E eu tô me olhando aqui Na câmera frontal Então você pode fazer o que? Você pode colocar um espelho Atrás Bem atrás Logo atrás da sua câmera Pra você ver primeiro Se você tá enquadrado Pra você ver se você tá bonitinho Saindo bonitinho, né? E aí a hora que você estiver falando Você pode olhar diretamente pro espelho Sem olhar na lente da câmera Já que o espelho vai estar bem atrás da lente da câmera Você pode falar enquanto você olha pro espelho Fica mais fácil Eu acho que é uma dica assim Bem legal Eu não testei Porque eu não tenho medo da câmera Mas você pode testar aí na sua casa E você pode me falar também Se isso funcionou pra você E aí você vai estar falando Como se você estivesse falando com você mesmo Como se você estivesse treinando na frente do espelho E tem essa outra dica também Que é olhar na frente do espelho E falar como se fosse o roteiro mesmo Que você estivesse gravando na hora Isso pode ajudar você a desenvolver Aquilo que você tem que falar nos vídeos Isso é bom sabe por que também? Porque às vezes as pessoas vão comentar assim no seu vídeo Ai você mexe muito no cabelo Você faz muito assim Não sei o que, não sei o que Então aí você se policia nas próximas vezes Entendeu? Olhando pro espelho Você vai lembrar que você não pode mexer no cabelo Que você não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Entendeu? Gente eu falei que são seis dicas Mas são cinco Agora que eu percebi aqui no meu roteiro Que são cinco dicas Então a quinta e última dica É sozinho ou não Gravar sozinho ou não Eu vou falar da minha experiência E aí vocês podem tirar a sua conclusão E praticar isso na casa de vocês também Para ver se dá certo pra vocês No começo do meu negócio online Eu gravava alguns vídeos Com a minha irmã perto Com a minha mãe perto Com a minha avó perto Enfim Elas estavam lá fazendo as coisas dela E eu tava aqui gravando Aqui não Na sala gravando E elas estavam lá próximo de mim E algumas vezes As pessoas me zoavam Sabe? Elas começavam a falar No meio do vídeo também Comentar alguma coisa Que eu tava falando no vídeo E aí eu percebi que Isso atrapalhava, né? Porque eu travava E não conseguia depois progredir Da onde eu estava Demorava muito mais, né gente? Comecei a expulsar todo mundo Falar Olha, eu vou gravar sozinha Não quero nem saber Então hoje é dia de gravar São Vocês saem de casa por favor Porque assim Às vezes Você gravar com pessoas por perto Faz você se sentir Como se você estivesse falando Em público Né? Sei lá Falando pra alguém mesmo Conversando com alguém Ao invés da câmera Né? Isso pode fazer com que você Perca o medo de gravar Pra mim Isso me assustou mais ainda Por quê? Porque eu não gosto de olhos Né? Mirando em cima de mim Me olhando enquanto que eu falo Então você já pode imaginar Eu na escola Eu na faculdade Né? Pra apresentar trabalho Aquele monte de olhos Em cima de mim Freak out Isso pode te ajudar Ou pode te atrapalhar Então essa é uma dica Que você tem que testar Pra você ver Ah, e outra gente Eu falei que eram seis Depois cinco Mas agora são seis de novo É... Tem a mágica da edição Então tipo assim Você pode errar Errar, errar E cortar, cortar, cortar Até você fazer certo Então você pode Gravar, gravar, gravar Várias vezes E quando você for editar Você corta as partes Que você erra Pra ficar um negócio bom, né? Gente, se vocês vissem Os meus vídeos Sem edição Vocês não iam nem se inscrever No meu canal Então assim A mágica da edição Está aí pra isso Pra nos ajudar Não é mesmo? Então grava Se você... Se você errar Grava de novo Tá vendo? Eu não cortei essa parte Justamente pra te mostrar Que eu erro E sim, eu erro Várias e várias vezes Por exemplo Agora esse meu vídeo Tá com 18 minutos Esse vídeo vai ficar No máximo Dez minutos Cortadinho pra vocês E editadinho Aproveitem a edição A seu favor aí Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Espero que tenha ajudado vocês Muitas pessoas ultimamente Têm falado Nossa, você é muito íntima das câmeras Você é BFF das câmeras Aí eu falei Hum, mais um motivo Pra gravar esse vídeo Não é mesmo? Só que não As pessoas pensam que Eu sou desinibida Assim, eu não sou, gente Eu sou introvertida Quem me conhece pessoalmente Sabe que eu sou muito quietinha Eu sou introvertida Ah, gente Como esse mês É Black November Então eu vou deixar Um artigo Aqui embaixo Na descrição desse vídeo Pra você ver Todos os cursos Que estão em promoção E quais as datas Os períodos vigentes Só nesse mês de novembro Tá bom? Se você ainda não criou O seu negócio online E tá querendo entrar Pra esse mercado Então aproveita agora Os descontos Que estão na Black Friday Pra você não perder E criar o seu negócio online Agora E sair na frente De todo mundo Tá, chega de falar É isso aí Se você gostou Deixa o seu like Por favor Deixa um tapa nesse like Pra me ajudar E se inscreve nesse canal Se você não for inscrito ainda Porque aqui a gente fala Sobre YouTube Sobre marketing digital Sobre marketing de afiliados Trabalhar em casa Ganhar dinheiro extra Tudo de bom Tá bom? Um beijo pra você Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau